Eu digo pra você, essa molecada nova que tem um sonho de entrar nessa profissão, eu digo pra você, tem que ser por amor a profissão, e não é você que escolhe a profissão, é a profissão que escolhe você, viu? Porque é só entrar aqui e só fica os fortes, quem tem amor, paixão mesmo, sabe? Que enfrenta toda dificuldade, mas sempre tem um tiquinho ali pra estar com os momentos de felicidade, sabe? Aquela dificuldade, mas com vontade de superação, que não fica se reclamando, porque toda profissão tem sua dificuldade, por isso que eu digo pra você, né? Você aí que tem 16, 15 anos, que assiste vídeo de caminhão, que é apaixonado por caminhão, que tem um sonho de entrar na estrada, mesmo toda dificuldade, mesmo as pessoas dizendo que caminha perigoso, que tá isso e aquilo, isso é verdade, mas não deixe que isso aí destrua o seu sonho. Pode ser difícil, mas nunca vai ser impossível, né? Se olha no espelho, seja seu fã. Se olha no espelho, diga e repito, olha pra você e diga assim, eu sou capaz de ser quem eu quiser, primeiramente, acredite em você. Você tem que ser sua inspiração mesmo, sem ter admiração de ninguém mesmo, sem ninguém acreditar em você. Muitos dizem que você é um seragista à esquerda, que você não vai conseguir, que você não vai conseguir dar uma ré, não vai conseguir fazer um prédio, não consegue fazer uma horária. Deixa o povo dizer que é coisa do mal, coisa do máximo mesmo, mas pra te motivar, aquela parte do mal. Aí vai ter um ou dois ali do lado do bem pra te motivar, pra te dar oportunidade. Tu tem que acreditar nisso aí. Trabalhar na simplicidade, na humildade, tu vai conseguir chegar onde tu quer, sem pisar em ninguém. Porque se tu planta o bem, tu vai colher o bem. Se tu planta o mal, já sabe o que você faz, como vai ser. Então, igual, se tu tem esse sonho, insista, insista e jamais desista, tu só acredita que o que tu realiza isso. Mas, tá nesse ramo aqui, tem que ter a maior profissão. Não pode ser por mídia, nem blog, nem fala. Só fico forte, eu de repente, choco mais pra mim. Porque quem tá de lá, não é a realidade de cá. Só quem tá aqui, sabe o meu amor de Deus. Por isso que eu de repente, tem que ter a maior profissão. Deixa quem quiser falar.